Salve família, que lhes manda.com.mc, pica-resplica, antes de não começar a ver família, inscreva-se no canal, recomenda, compartilha, deixe aqui o like máximo para sobreter a sua neto e família, hoje... ...me matar. Exatamente, só eu que posso me matar, a mim próprio reto, ninguém consegue me matar. Ninguém consegue, ninguém consegue. Eu, só eu que consigo me matar mesmo. Nem um Lamborghini. Nem Lamborghini de 700 cavalos, 3 mil quilômetros por hora não me matou. Não, Kilo, 3 mil quilômetros por hora não, Kilo, 300 quilômetros por hora. Não, isso citava 3 mil, acredita, 3 mil. Não, Kilo, nenhum carro chega a 3 mil quilômetros, é 300 quilômetros. Não, esse era 3 mil, sabe? Então o que é, é avião? É, ele estava a 13 mil, meu. Kilo, eu vou dar uma 3 mil, Kilo, o Kilo bate carro, 3 mil quilômetros, Kilo, o Kilo bate carro, 3 mil quilômetros. Ó, Tchugo, a internet de Lucas não está funcionando e nesse momento ninguém quer ver o Lucas, as pessoas querem ver o 3 mil quilo. O homem do momento é por causa dele que estou tendo essa audiência. Já fiz live com todo mundo e ninguém chega a ser tão relevante igual o 3 mil quilo. 3 mil quilo. A quantidade de quilo, tem um jogador de futebol, está aqui comentando muito e é teu fã. Ele joga no Sunderland, na Inglaterra, ele é a área do Benfica. O Luiz Emir está aí, é teu fã também, está comentando muito. Diz ele se ele tem Lamborghini para me emprestar. Isso aqui, ó, já, Kilo, já me puse seu comentário. Ele tem Lamborghini? Ele já fuma 3 mil catarãs. Kilo? Ele tem Lamborghini? Nossa, você tem Lamborghini, Kilo. Você tem Lamborghini, Kilo? Você tem Lamborghini também? É, não, tem que ir para o Istambul Lamborghini lá. A mídia, a mídia, Kilo, você fez uma coisa que eu nunca vou fazer. Nunca vais fazer, ninguém vai fazer. Mano, até apocalipse chegar, que o mundo acabar, não vai ter nenhum cabo-verdeano a fazer o que eu fiz. Africano. Africano. Tipo, de língua portuguesa. Não há nenhuma colônia portuguesa, ninguém de colônia portuguesa que fez isso. Kilo, eu acho que a partir de hoje, acho que no Dubai, vai sair uma nova lei, vão proibir de alugar carros a Cabo Verdeano. Ou vão alugar agora americano, porque o último que alugaram, pegou o avião e fugiu para Portugal. Fugiu no primeiro voo. No primeiro voo. Kilo, tem um curso agora. Você vai ter... Estou com a mão tudo fodida por acaso, você vai ter tudo fodido. Isso não é nada. Isso não é nada. E uns outros ligeiramente arranhões aqui, quer dizer... Kilo, se fosse nos Estados Unidos, você ia ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, você vai... Porque o carro, o Toro Lost, por aquilo. Você poderia ter ficado. Você não vai pagar nada. Quem paga pelo carro é o seguro. É pra isso que as pessoas colocam o seguro no carro. Eu sei, eu sei, mas o problema é que seguro funciona quando é uma pessoa com carta. Mas eu não tenho carta, infelizmente. Eu vou chegar perto de um Lamborghini aqui. Espancai ele mesmo, espancai ele mesmo. Eu estou com vontade. Mas não posso. Mas ouviu... Mas aluga... Só para falar disso, devias alugar um Lamborghini. É minha homenagem, você vai. Devias fazer isso. Também é uma minha homenagem. Vai alugar um Lamborghini mesmo. Só para vocês terem noção do que o Transmitil quebrou. Mostra a eles o que eu quebrei. Mostra a eles aí o que eu destruí. Não é aquele cara ali. Não é aquele ali. Mostra o que eu esmaguei. Mostra o que eu esmaguei. Olha o que o Transmitil esmagou. O que eu esmaguei. Olha aí. Tipo papa. Tipo papa. Olha isso. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Lamborghini Huracan. É esse que eu esmaguei. É esse que eu destruí. Pegou uma obra de arte. Olha aí. Lamborghini. O Transmitil pegou esse carro aqui de 400 mil dólares. E espanquei. Espanquei todo. Só para vocês verem a diferença. Rebetei essa merda toda. 450 mil euros. Peguei e capotei aquela merda. Quase eu ia ficar sem cabeça. Quase eu ia ficar sem cabeça. Porque eu fiquei entalado debaixo de um caminhão. O ferro. O ferro. Eu estava aí. Aí sentado. 3 mil quilômetros por hora. E aqui arrebentou. 3 mil. Pana peraí. Pana peraí. Ele quer aparecer nessa audiência. Lucas. Fora Lucas. Esse teu robô não cansa de ganhar dinheiro. Oh, falando em robô. Um momento de publicidade. Se vocês querem fazer tanto dinheiro como nós. Dinheiro tão grande que dá até autoestima de arrebentar um Lamborghini. Contacta conosco no nosso link. Vai no meu link. Clica aí. Vou vos ensinar como fazer vários dinheiros diários. O suficiente para tu espancares um Lamborghini. Exatamente. O suficiente para espancar um Lamborghini. E agora você está onde? Agora estou no Portugal. No Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Exatamente. Você vai ficar em Lisboa ou vai para Porto? Não. Vou ficar um tempinho na Lisboa. Só para descansar a cabeça. Chilo um coche. Está tudo pago. Tudo pago. Tudo pago. Tudo pago. Agora o que eu mereço é uma boa mamadas e umas massagens e uns beijinhos. Uns miminhos de uma boa gostosa. Chilo já tem uns dias que você não apresenta nenhuma namoradinha. Ou não. Porque a gente sabe que em Dubai você não comeu ninguém. Por acaso não. Então, você é o único africano que foi para Dubai e não comeu ninguém. Mas espetei um caralho. De novo. De novo. Não espetei o meu caralhão, mas eu espetei um grande caralho. 3 mil quilos é o único, mais um recorde, o único africano que foi para Dubai e espancou uma Lamborghini. E ele é o único africano que foi para Dubai e não comeu ninguém. E meu recorde. Na humildade mesmo. Não comi ninguém. Você não comeu ninguém porque só queria mesmo o espancar e o Lamborghini. O papo reto mesmo. É isso que eu queria mesmo. Sinceramente. Nem preocupou com as mulheres. Caga. Foco mulher mesmo. Estava a cagar para a mulher mesmo. Eu estava tão divertido. Eu estava num estado de euforia e adrenalina e felicidade. Que eu nem estava a cagar mesmo para a mulher mesmo. Nem estava a ver mulher sequer mesmo. Então, vamos fazer assim. Ponto aqui, não quero calar. A última mulher que foi contigo para o hotel lá, a moçambicana, nunca mais apareceu contigo. Será que ela já se largou? Ela já descobriu quem é você e se largou? O que está acontecendo? Não. Não, a moçambicana... Então, você está falando aqui no live que a moçambicana só foi um momento. É um momento, é um momento. Sabes como é, 3.000 quilos? Acabou. O 3.000 quilos está solteiro? Não, sempre estava. Mesmo quando eu estava com ela, estava solteiro. Mas qual o segredo que todo mês você está com uma namorada diferente e você leva a mulher? E por que o robô não pagou para o quilo gozou em Dubai? Não, é como eu disse, eu estava mesmo e no outro level de divertição mesmo. Há momentos que eu estou com prazer, tipo, já, hoje é mulher, hoje é mulher, hoje é putaria, hoje é litros na cotota, etc, etc. Mas há momentos mesmo que eu quero divertir. Você não acusa? Acho que sim, para mostrar, você está enxado? Você está enxado? Enxado, sim. Sim, se for preciso, não sei. O Lucas falou, quero ver se você tivesse matado o OTAN. Não, 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 não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Aquilo, olha o Lucas aí, olha o Lucas querendo aparecer aí. Olha o Lucas, Lucas, calma, Lucas. Lucas, calma, calma, calma. Mas, mano, agora ouvem, 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 agora é o seguinte, momento de publicidade, mais de uma vez, se vocês querem aprender a fazer dinheiro, tal como eu, batar a viajar, a desfrutar, a espetar Lamborghini na parede, clica no meu link, que eu vou estar aí, pessoalmente, a vos ensinar como fazer entre 200 a 400 euros diário, só com a nossa ajuda de estratégias para jogar joguinhos de internet que está dando muito dinheiro. É um joguinho simples e básico, que já está na moda, a bué de lugares, ok? Não é uma cena que isso já está... Onde está o OTAN? O OTAN está aqui, está aqui do meu lado, hein? Ué, o OTAN foi embora também? É, evacuação, mano. O OTAN foi embora? Yeah, man. Mas, 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 era hoje que vocês vinham embora ou você fugiu? Não, por acaso, era hoje, né, minha? Ah, era hoje... E onde está o Lucas? Ah, não, Lucas, ele está aqui, está aqui. Mas pronto, família, é isso que aconteceu. Agora, antes de tudo, também, obviamente, quero também pedir desculpa para todo mundo que eu assustei, principalmente familiares e amigos próximos, que eu assustei. Quero pedir-vos desculpa da minha parte. Obviamente, não fiz isso de abuso, porque esse brincadeira podia dar mal, já? E, olha essa puta aí a dizer, o OTAN é burro para andar comigo. O OTAN, andar comigo, é um privilégio para ele. Se não fosse eu, o OTAN nunca ia viajar para Dubai. Na humildade que eu estou dizendo isso. É graças a eu que o OTAN foi para Dubai. Graças a eu, não. Graças a mim. Tu comecei. E aí, já sai, eles entendem. Mas pronto, é isso. Resumindo, concluindo. E é isso. E aí, o Lucas, você não pede desculpa.